Olá pessoal, bem-vindo então a mais um Bob the Roofer. Entrei na porta, mas fiquei com medo de entrar ali. Dá sim, ajudar lá o pessoal, porque a gente tá aqui pra isso no final das contas, né? E o cara me enganou, as turças lá falando português falavam bem pra caramba. Um mês dormindo aqui embaixo no podcast, hein? Olá pessoal, bem-vindo então a mais um Bob the Roofer. Hoje a gente tá aqui com um convidado especial. É sempre um convidado especial, né cara? É sempre um especial, porque o cara tá sempre falando um bagulho interessante, né? Parece um Faustão, né? Uma vez perguntaram pro Faustão assim, Pô cara, tudo que você fala é o melhor cantor do Brasil. Aí ele falou assim, pô, você quer que eu fale que é o cara mais merda do Brasil? Então aqui com o meu amigo Aurélio, Aurélião. É isso aí galera, vamos lá então. Pra mais um vídeo podcast aqui, Bob the Roofer. Nosso convidado, igual o Bob já falou, o Carlos, vai falar hoje aqui do Black Bear Cheesecake. É isso aí. Black Bear Cheesecake. Black Bear Creative Desserts. Aham, legal. Belezão. A gente já vai falar então aí do Cheesecake. O Carlão, deixa eu até anotar o nome aqui. Não é hora de comer não, Carlão? Tá bonito, hein Bob? Tá bonito. A gente já tem um cafezinho aqui que a doutora Adriana fez também, que a gente vai comer junto com o Cheesecake aqui. Muito bonitão. Então beleza. Vou falar aqui rapidinho aqui de algumas coisas que estão acontecendo aí. Primeiramente o nosso sorteio, Aurélio. Ficou pronto. Bacana. Pessoal que tá querendo participar, tá perguntando como é que funciona. Então eu criei um site aqui onde vai ficar facinho pro cara ir. Porque Bob the Roofer, às vezes o cara pode ter dificuldade de digitar. Eu tenho dificuldade de digitar. Quando eu tenho uma palavra meio esquisita, eu tenho que ficar olhando. Então pra facilitar, que eu sou tipo pessoa que gosta de facilitar as coisas. Eu criei um site ali que ele só redireciona pra nossa promoção. Então o site é vai lá meu ponto com ponto BR. Vai lá meu. Vai lá meu. Facinho. Sim, pronto. Facinho. Vai lá meu. Acho que não tem nada mais fácil que isso. Eu ia comprar o domínio vai lá. Só que já tinham comprado. Então tive que pôr o meu. Acrescentou o meu. Acrescentei o meu. Então lá o pessoal vai saber. Vai ter um vídeo lá. O Bob tá explicando como que participa da promoção. Simplesmente você dá um subscribe aqui no nosso canal. E aí preenche lá o formuláriozinho. Você vai participar pra sempre das promoções nossas. Cara, Carlos, estamos dando aí vários eletrônicos. Pessoal que gosta de iPhone. Pessoal iPhone 11, 12, Max Pro. Samsung também. Estamos dando Samsung. O último S não sei das quantas aí. O notch também. Samsung 10. Mas o bom mesmo, cara, que eu acho. É as passagens que a gente tá dando, cara. Tem uma passagem por sete dias tudo pago pro Canadá. Entendeu? Então a gente vai ajudar aí se o cara não tem passaporte. A gente fala pro cara como é que é. Tira o passaporte pro cara. Manda uma cartinha pro cara ir lá pegar o visto de turista. Falando que ele ganhou. Vai vir aqui participar do nosso podcast. Que a gente vai estar responsável por ele, né? E assim por diante. Então tem uma passagem pra Canadá, pra Toronto. Tem uma passagem pra Nova York. E tem duas passagens pra Nova Zelândia. Que beleza. Tá. E outra? Até eu vou me inscrever pra Nova Zelândia. Pode escrever. E é isso que você falou. É isso aí, cara. Porque todo mundo pode participar. O cara pode estar no Japão. O cara pode ser japonês. O cara pode ser inglês. Todo mundo pode participar. Lógico. Se você tá aqui e ganhou a passagem de Toronto. A gente troca. Ou pega o valor em dinheiro. Entendeu? Sempre tem uma opção. Então todo mundo pode participar. Só quem não pode participar é o Aurelio. E tem aí mais uma meia dúzia de pessoa que não pode participar. Que faz parte da empresa. Mas o resto pode participar tudo. Então beleza, pessoal. Quem quiser então. É isso aí. Já estamos sorteando aí. Camiseta. Os prêmios pequenininhos. No começo. Depois vai subindo, né? Sim. Pessoal também que não quer a passagem, né? Ah, eu não quero ir pra Nova York. Isso aí é coisa de fresco, né? Você pode pegar então uma Twist 250 cilindrada zero quilômetro. O louco. É. E aquela da Nova Zelândia é uma CB650R zerada. Não? Porra. O negócio aqui é brincadeira. É bacana. Quero ver comprar, né? Mas você esqueceu de falar quem é que acompanha mesmo na passagem? Caso o cara ganha, quer vir, tá preocupado com o inglês e tal, não fala e tal. Quem é que acompanha mesmo? Estou correto, correto. Vocês conhecem aquela guria... Como é que fala? Gisele Bint? Ô, louco! Ela não vai acompanhar. É o Bob, tá? O Bob vai estar indo acompanhar, traduzindo, tanto em Nova York como aqui ou na Nova Zelândia. Eu vou estar lá junto com a pessoa. Então, se a pessoa quiser ir em lugares turísticos, ela vai... O Aurélio ficou assim. Puta, o Bob vai e contratou a Gisele. É grande o meu. Quase te peguei, hein? Quase te peguei. O marido, ela acabou de ser o sétimo título dele, eu acho, da NFL. Sim, imagina. Tu consegue nem falar com ele. É. O Aurélio tava assim, não é possível. Eu falei, caralho, aumentou aí tanta coisa que agora... Não, agora é fria, né? Não, então, eu vou estar aí. E vai ter gente que vai falar assim, pô, Bob, eu não quero fazer turismo nenhum. Eu quero... Eu arranjei umas ofertas de trabalho aí, eu quero que você vá lá traduzir pra mim. A gente faz o que você quiser, bicho. Entendeu? Por isso que é importante o Bob. A gente tá sempre falando do Bob. O Bob vai estar, vai estar, vai ser importante pra isso aí. Vai traduzir, vai... Sem falar que fala em vários idiomas, né? Ô, eu falo, nossa... Então, é... Português e espanhol só. O Aurélio que se esbota, eu falo um monte de idioma. É. Não, fala aí, os três ou quatro, já é muito. É, depois de você... Não falo você, a minha mulher gosta. Entendeu? Arranha aí um bocado. Então, vamos lá. Então, a gente tá ajudando agora aí com um curso de inglês. Não curso de inglês. A gente tá praticando inglês, sabe? Então, que nem o Wellington falou. Pô, Bob, ajuda a gente com inglês. Agora a gente abriu dentro desse Clubhouse, eu vou mudar as datas aqui. Essa semana que a gente começou, era... A data seria diferente. Agora vai ser segunda, quarta e sexta, das sete às nove e meia, né? Das dezenove às vinte e um e meia, horário do Brasil. Então, o pessoal que quer praticar inglês, né? Entra na sala, o Bob vai estar lá. Tem pessoas monitorando a sala. E tá aquele bate-papo legal. Você pode participar. Então, pô, você vai ali toda segunda, quarta e sexta, ou sempre que pode. Vai praticando, vai melhorando o inglês. Eu tô melhorando o meu inglês lá. Tem nativos lá ajudando. Que nem esse Luke, né? Um australiano também tá lá sempre ajudando a gente. Ele tá aqui em Toronto. Inclusive, vai vir no podcast aí. Então, é isso. O pessoal que quiser participar aí do Clubhouse, das aulas de inglês, né? Das práticas de inglês. Porque a gente não é professor, né? Então, a gente fala prática. Tem aí segunda, quarta e sexta e também sábado, das duas às quatro e meia. Legalzão. É muito bom pra fazer network lá, cara. Depois eu te mando um convite, se você quiser entrar. Vai lá, dá uma olhada. Bem bom. Pra aprender, não quer demais, né? Depois a gente não sabe tudo. Não só aprender, eu conheci o José, meu amigo José, dentro do Clubhouse. E a gente tá vendo aí, montar um negócio junto. Ele esteve aqui, a gente conversou sobre produtos naturais. Então, é uma coisa que você conecta com muita gente, sabe? Investidores. É muito bom, cara. Não é coisinha de palhaçada, assim, sabe? Só por foto, que nem Instagram. É bom também pra business, mas esse Clubhouse é muito, muito bom. Aurélio, quer fazer aí umas considerações aí pros amigos aí? Seu, manda bala. Sim, com certeza. Eu quero agradecer aí o pessoal que veio através do meu canal, né? E veio acompanhar nós aqui também. Quero agradecer aí todo mundo, vocês aí, pelo carinho e apoio com nós aqui no canal Bob The Roof. É isso aí, continua seguindo e indicando nós aí pros amigos que com certeza vai ser bom pra todo mundo, né, não, Bob? Com certeza. A gangue aí do Aurélio tá descendo pesado aí no Bob The Roof, eu tô vendo lá. Isso aí, o Elton Lamí, Douglas Belchior e, né? Camilô na Europa, o Robertinho. Estado de Utah, Estados Unidos. É isso aí, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas também nem... Com certeza, o Keane, um abraço aí pra todo mundo. Isso, o Marcelo Silveira. Sim, a Lou Genova, a Lou Genova, tá na Suíça. É, a Bruna Inácia, a galera aí, enfim, todo mundo aí, muito obrigado pelo apoio, tamo junto aí. Beleza. Ó, quero mandar um abraço aí pro Daniel, tá? É um cara que eu trabalho aí, o cara é British. British. É, só que o cara parece irlandês o inglês dele, sabe? Uh, rapaz, eu morei em Dublin. É? Pois é. Batata quente na boca. É, ó, o cara é complicado de entender. E um abraço aí pro Vitor, meu primo, faz 30 anos que eu não vejo ele, mora na Irlanda, tá? E um abração pra ele aí, a gente se reconectou a semana passada. Da hora. E um abraço aí pro Luke, de Toronto, tem uma agência de viagem, né? Vende passagens aí. Então, o Canguru Perneta aí, o Luke, um abraço aí, beleza? Vou perguntar pra ele aí, o que é Canguru Perneta? Eu quero ver se ele vai saber. O cara fala português? Ah, é? Bem? É. O cara teve... A gente tava no Clubhouse. Pô, eu só falo desse Clubhouse. Eles têm que pagar uma gorjeta pra nós aí, hein? Porra. Vai ter que pagar. Cara, eu tava no Clubhouse, né? A gente tava se apresentando e teve uma pergunta lá, onde que você... Pra praticar inglês, né? Conta um lugar da sua cidade que você levaria um amigo, né? Aí, chegou na minha vez. Aí, eu falei, tá, sou de Ubatuba, litoral de São Paulo, né? Fiquei pensando, onde que eu levaria alguém, né? Aí, eu pensei, quero falar um negócio legal, assim, pro pessoal dar risada ou whatever, né? Aí, eu nunca fui no lugar. Só que, é... Eu falei, né? Eu falei. Então, eu levaria alguém na Gruta que Chora, né? Que é um lugar lá em Ubatuba, que é uma carverna, né? E ela meio que pinga, assim, então é chamado a Gruta que Chora. Aí, eu falei, eu levaria lá, mas eu nunca fui lá, né? Eu já entrei na porta, mas fiquei com medo de entrar ali. Muita gente entra lá dentro. Aí, o Luke falou, não, eu já fui e entrei. Falei, caramba, cara, um gringo lá da Austrália. Muito pequeno. Na sala ali, sai lá da Austrália, vai lá em Ubatuba, entra na Gruta e eu não entrei, cara. Entendeu? Falei pra ele, então, parabéns, então. Mas aí, é interessante. Às vezes, é assim, quando eu tava na América lá, alguns anos atrás, lá, quando eu cheguei. Aí, tava conversando lá com um camarada lá e o camarada era um polaco que falava português. Até então, eu não sabia, era casado com um brasileiro, né? E o cara me enganou, as duas semanas lá falando português, falava bem pra caramba. E aí, um dia, ele perguntou de onde eu era. Eu falei assim, ah, nem vou falar, o cara não vai saber, né? Ah, o celular perto de Elvarenga. Ele falou, conheço. Ah. Você falou, caramba, você é bom mesmo, hein? Incrível. Então, tem hora que a gente acha umas coisas assim que... Nunca subestimar, né? Aí, eu falei, não, como assim você conhece? Você não é polaco? O cara, não, sou casado com brasileiro e tal. Já fui, era mineiro também. Ah, tá. Então, é... Explicado. É da hora, tem hora que você acha que o cara não vai saber de jeito nenhum. O cara sabe mais do que você, às vezes. Pessoal, já tô quase terminando aqui a minha lista aqui. A gente já vai conversar com o Carlos, da Black Bear... Como é que é? É? Falei certo? Black Bear... Deixa eu ver se eu lembro, hein? Black Bear Cheesecakes. 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 É isso mesmo? Create Desserts. Create Desserts. Black Bear Creative Desserts. Creative Desserts. Creative Desserts. Depois a gente vai deixar o site aí, o pessoal que quiser encomendar o bolo, a gente vai experimentar hoje e vai fazer um review ao vivo, gravado, ao vivo, gravado, falando dos cheesecakes. Cheesecake aqui, hein? Eu garanto que é bom. O que a gente pode também fazer é liberar um desconto lá pra quem comprar no site lá. Com certeza. Você disse que queria sortear um Cheesecake. O nosso programa não tinha essa opção e eu pedi pro programador lá, pra empresa que fez, pra mudar isso. Então, futuramente, você pode voltar ou a gente faz um sorteio, né? Pro pessoal de Toronto, que aí no programa a gente põe ali, quando a gente vai fazer o sorteio, né? Então, se a gente vai fazer um sorteio só pra cá, aí eu clico ali, Toronto, né? Que aí já pega essa região aqui, ou Ontario, não sei como é que vai ser. O cara tá mudando essa semana. E aí a gente sorteia e pega só as pessoas aqui da região. Porque imagina, o cara lá do Brasil ganhar o Cheesecake não tem como mandar. Então, é isso, entendeu? Então, eu vi a necessidade, porque vai ter alguém lá, pô, Bob, a gente tá aqui, né? Em Vancouver. O cara tá em Manitoba, Vancouver. Aí a gente vai começar a fazer esse selecionado, assim. Com certeza. Porque é legal, legal os sorteios aí. O que que serve? Maravilha. Pessoal, Hey Cat Network é o nosso sponsor aqui, tá? Então, vou falar do nosso único sponsor que a gente tem, por enquanto. Ah, tem aqui o Black... Black Bear Creative... Creative what? Desserts. Desserts. Eu não tava te escrevendo, parei. Black Bear Creative Desserts. Pode ser um patrocinador aí no futuro, quem sabe, né? Claro. Você começar a trazer cliente, né? Tá, Hey Cat Network, pessoal, ela é uma agência de agenciadores. Então, se você tem um canal de YouTube, ou você quer fazer um canal de YouTube ou Instagram, ela pode estar ajudando, né? Tem várias vantagens aí. Ela vai estar trazendo patrocinadores pra dentro da sua rede, vai estar ali ajudando criar um produto ao redor do seu canal. Tem várias, várias vantagens. Eu sempre tô prometendo trazer as vantagens aqui pro inscrito, mas eu esqueço. Mas são aí umas 5, 6 vantagens, assim, fenomenal. Onde a pessoa entra já com suporte, tem treinamento, né? Pessoa, pô, mas eu não sei editar vídeo. Eu não sei fazer um Thunderbird, né? O Aurélio chama de Thunderbird. É o Thund... É um nome esquisito, né? Thundernel. Thumbnel. Thumbnel. É um thumb. O pessoal do Flow fala thumb. Capa de vídeo, vamos falar. É uma capa de vídeo. É uma capa de vídeo, pessoal. É uma capa de vídeo. Então ensina a fazer tudo isso aí, né? Às vezes tem pessoal que entra e não tem experiência e ainda tem que aprender. A gente meio que faz os primeiros vídeos pra pessoa, né? O pessoal da Raycat, no caso. Então é isso. Se o pessoal quiser saber mais informação, tá o link aí na descrição aí do endereço da Raycat aí. É raycat.com ou raycat.com.br. Vai chegar no mesmo lugar. Belezinha? Ponte, Aurélio. Tive uma reunião aí, ó, com o Toronto Gang. Toronto Gang? É. Esse é o nome. Esse é o nome do pessoal. É perigoso. Não é nada isso não, hein? Então são... É o James e o Salvador. É o James Bond e o Salvador Dali. Estiveram aqui ontem. São brasileiros. Uhum. E o canal deles é o Toronto Gang, tá? Na verdade não é não. Eu que tô pôndo o nome. Toronto Gang. Vamos ver se eles... Eles estão escolhendo o nome ainda do canal. Ah, tá dando uma voz pra escolher. Cara, os caras vieram aqui, eles são realmente produto de podcast. Os caras são muito engraçados, cara. Na conversa eu queria estar gravando, cara. Pô, tu devia estar gravado. Os caras são muito gente boa. Eu acho que eu não vou nem aceitar eles, cara. Eles vão quebrar a gente. Mas sem... Na lista de Gordon Rapodio, eu conheci dois caras também cortando cabelo lá e tal. Os dois conversam. Eu achei muito engraçado, cara. Já mandei uma boca pra eles. Falei... Sim. Tem que conversar com vocês aí depois. Mas depois eu não falo sobre isso. Com certeza, com certeza. Então, o James e o Salvador, eles estão querendo... Se juntar aí com a Hecat Network e usar nossas facilidades aqui pra gravar um podcast, né? Pra eles. Aí o que acontece? Talvez a gente vai ter que mudar daqui pra um prédio comercial. Então, eu tô vendo isso essa semana. E... Onde aí a gente vai poder... Eles querem gravar, pô. Eles querem gravar quase todo dia, entendeu? Eles querem cair matando mesmo, né? E... Aí eu falei pra eles. Isso aí talvez vou ter que mudar o ambiente aqui. Porque só pra gente aqui, tudo bem, né? Sim. Mas a partir do momento que a gente começar a parar carro aqui um atrás do outro aqui, vai dar problema. Então, vamos ver o que acontece. Esse é um pessoal, assim, fantástico. Se eles tivessem um podcast, eu ia estar assistindo. Ó, eles dão um pau nesse pessoal e-flow. Vocês vão ver, cara. O cara é muito bom. Eu não tenho medo porque o nosso canal aqui é diferentão, né? Gente, aqui é uma entrevista mais... Sei lá, um papo mais reto, um negócio super diferente. Os caras já mais no lado... É... Engraçado mesmo. Humorístico. Comédia, é. Essa coisa e tal. Então, beleza. É isso que eu queria falar. Ah, e também pro pessoal, o vídeo da Michelle e do Kevin ficou muito bom. Ficou de bola. Vídeo 3, né? Provavelmente já vai ter a legenda lá. Quem quiser ir assistir, super interessante. Como fisgar um gringo, né? Então a Michelle veio pra estudar inglês aqui no Canadá por duas semanas. Por duas semanas? Cara, é incrível, hein, bicho? Eu não tinha me atentado, eu vi o vídeo, mas eu não tinha me atentado nas duas semanas, que ela veio só por duas semanas. Duas semanas? Ganhou até o cursinho, né? Que ela veio fazer, foi de graça. Não sei se a passagem foi de graça, mas com duas semanas ela fisgou um gringo, cara. Entendeu? Ou o gringo fisgou ela, né? Não sei. É, a vida inteira tá não fisgando, não fisguei nada. Não sei quem fisgou. Belezinha, então. Então vamos, acabou os announcements aí, entendeu? Vamos falar com o Carlos aqui. Carlos, primeiramente, você quer contar um pouquinho da sua história? Chegou aqui no Canadá? Quando? E o porquê? O que que te levou, né, Aurélio? Com certeza. Essas coisas maravilhosas que a gente tá vendo aqui. Primeiramente, eu quero agradecer você, Bob. Você, Aurélio, por estar me recebendo aqui hoje. Acho que agradeço a você por ter vindo aí. Com certeza. Compartilhar com nós a sua experiência, né? Obrigado. Pra ter um papo legal, isso aí. Sim, e o povo que tá nos assistindo aí, né? Obrigado a gente pela audiência aí. Um forte abraço. Eu tava comentando com o Aurélio na hora que a gente tava vindo pra cá e eu tinha comentado com você pelo telefone que eu cheguei aqui em agosto de 2019. Eu acabei de me formar agora, no final de abril. Eu fiz Humber, fiz Business Management, Financial Services, tá? Trabalhar na Bay Street. Ah, é isso, hein? Parabéns. Pra que é o District Financial? District Financial. É um Wall Street daqui da nossa região, da Toronto, né? A gente não sabe. Mas eu não sei se eu vou parar lá, não? Pois é. Mas aí, o que que acontece? Como estudante, a gente, quando tá no período de aula, só pode trabalhar 20 horas. Quando tem férias, quantas horas acabou que aguentar, né? E tem um amigo meu, missionário, lá na África do Sul, que devido à pandemia, tava com problemas... Não problemas, mas assim, começou a ter algumas dificuldades financeiras. E eu falei, cara, eu queria te ajudar, mas eu não posso trabalhar mais. Tipo assim, né? Arrenda 20 horas, né? Muita coisa. Minha esposa trabalha full-time. E assim, é meio apertado o orçamento. Aí me veio a ideia, porque eu sempre fiz cheesecake. Porque eu morei em Dublin, foi onde que eu aprendi a fazer cheesecake. Aí eu pensei, falei assim, posso fazer cheesecake. E eu falei, eu preciso de uma cozinha. Pode fazer na cozinha de casa. Quer dizer, eu posso fazer na cozinha de casa, mas eu queria... Falei assim, vou vender pelos aplicativos, DoorDash, Uber Eats. Isso daí, eu falei assim, cozinha, cozinha. Aí eu falei com um pastor amigo meu da... Que igreja que é? Vai editar, calma aí. Jarvis Street Baptist Church. Igreja Bartista. Da rua Jarvis. Ah, ok. Ali em downtown. É uma igreja que tem 200 anos. Um pouquinho mais, na verdade. Eu até tô conversando com eles que depois da pandemia, como já tá lá 200 anos e tem uma história bacana pelo prédio, tudo. E nos anos 40 pegou fogo, teve reconstrução. E outro dia eu tava andando lá dentro, lá cara, tem um negócio velho lá, assim, mais de 100 anos, que você fala assim, como que usa isso aqui ainda? Desculpa, é brasileiro, é comunidade? Não, é misturado? Como é isso? Então, o pastor, eu vou mandar até um abraço aí do pastor Glenn. Um abraço aí pro pastor. Ele é jamaicano, cara. Ele é jamaicano e... Mas assim, a gente tem algumas pessoas brasileiras lá. A gente deve estar na casa aí de umas 8 pessoas, mais ou menos. A intenção é poder também estar recebendo pessoal que vem do Brasil, tá procurando uma igreja e tal, não sei o quê. E a gente vai também estar abertos pra eles. E aí eu liguei pra ele. Marquei um horário lá com a secretária, liguei pra ele e eu expliquei a situação. Como eu acabei de falar aqui. Eu queria saber se a igreja podia ajudar nisso aí. E aí ele perguntou, né, de segurança, né, segurança que fala assim, né, de comida, como que seria feito, se era legal o processo também, né, porque você tá ligado muita coisa de fazer tudo, tipo, sem ter empresa aberta, tudo, tal, não sei o quê. E aí eu expliquei, não, a gente vai abrir e tal, 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 expliquei pra ele tudo certinho e ele falou assim, não, beleza, se for tudo certo, né, também manter a formalidade pra não falar que, tipo, tudo é... que o brasileiro também não sabe. Deixar. É, não é não? Aí ele falou, não, se tiver tudo correto lá, não sei o quê, a igreja vai te ajudar sim, ajudar lá o pessoal lá, porque a gente tá aqui pra isso no final das contas, né? Com certeza. E aí ele foi, aprovou, comecei a fazer, mas a gente montou alguma... montou assim, a gente conseguiu ajudar algumas coisas lá na construção de biblioteca, o Matheus e a Juliana, um abraço pra eles, inclusive, eles têm alguns projetos sociais, têm projetos com as crianças, tem um projeto lá de desenvolvimento, vamos dizer assim, profissional, que é cultivação de abê, de mel, né, que chama, me perdoa se eu não souber direito os nomes dos processos, mas também é criar frango pra vender, pra abate. Então, assim, pra gerar renda... Tudo isso tá acontecendo? Lá no... Lá na África. Lá na África do Sul, é o Breedley Valley, se eu não estiver enganado. Então, a ideia do projeto é gerar renda pra própria comunidade. Então, tipo assim, o que eles estão fazendo, que nem eles estão renovando a vista agora, mas, inclusive, a África tem um negócio interessante, mesmo nascido lá, o filho do pastor nasceu lá, que ele foi missionário na África também, não ganha cidadania. Ah, é? Não, nasceu na África, você é estrangeiro. Aham. Caraca. Tem uns países que são assim. Tem uns países que são assim. E é interessante. Nova Zelândia é assim. Mas você consegue depois de um tempo, né? Não. Olha só. Se você tá com um visto de trabalho, e o seu filho nasce lá, ele não ganha cidadania. Uhum. Não é que nem nos Estados Unidos, que nem aqui. Não, é, aqui você ganha mesmo se o cara, se for a passeio. Sim. Lá, não. E meus filhos têm a cidadania? Olha só, tem não. Aí eu tinha o PR, né? Que é o Permanent Residence, e a minha filha nasceu, e ela não nasceu e não pegou o passaporte. Ela pegou Permanent Residence. Aí o meu filho nasceu, e eu já tinha... Ah, não, não tinha. Não, desculpa. Ao contrário. É... Eu tinha o Work Visa, a minha filha nasceu, deram Permanent Residência pra ela. Visto de acompanhante, nasceu lá, visto de acompanhante, e depois pegou residência com a gente. Eu não tenho cidadania na Nova Zelândia. Sim. Aí, com a residência, o filho nasce, aí pode pegar a cidadania. É, o filho nasce cidadão. É assim, então. Então, se você estiver passeando ou com visto de trabalho, não pega... Não, já tá bom, né? Já pega a residência, mas não dá, que nem os Estados Unidos e aqui... Ah, os Estados Unidos também é assim. É assim? Deve ser, são parecidos. Se eu não me engano, isso daí é desde os anos 80. Aham. Final dos anos 80. Eu sei que é bem complicado, né? Oh, imagina, então. Eu tenho um inscrito lá, desculpa, eu tenho um inscrito lá, que mora no Japão, que eu comento comigo, eu tava conversando com ele nos comentários. Aham. Eu esqueci o nome, acho que é Rodrigo. Se eu tô certo, se você tá vendo esse vídeo, te comenta aí embaixo. Ele comentou também que lá é bem complicado, eu acho que você tem que ficar... Não lembro bem, mas acho que você tem que ficar renovando o seu... Como se fosse o PR aqui. Porque você tem que renovar a cada ano e não tem direito à saúde, muita coisa assim. Uau, é, é. O PR aqui também tem que ficar renovando, né? Cinco anos, né? O PR renova. Tava até conversando com o menino aqui da ilha de Antiga, que tem barbados em Antiga, todas as ilhas carimbensas. E ele falou que tem um amigo dele lá que morou aqui e tal, não sei o que. Tem o PR, ficou 10 anos sem aparecer aqui e continuou no aeroporto e falou, vem pra renovar. Os caras falaram, pô, os 10 anos sem aparecer e vem pra renovar. Ele, é, então, pois é. E renovaram. Renovaram, renovaram. Que da hora, né? Ah, eu não vou correr o risco. Agosto agora eu vou aplicar pra cidadania aqui, sabe? Ah, sim. Pra não ficar renovando, né? Nova Zelândia é permanente. Uma vez que você pega é pra sempre, sabe? Ah, entendi. É, já tem essa vantagem. Então, na África lá, né? O pessoal tá fazendo todo esse serviço aí. Tem como ajudar? Se quiser, a gente também põe aqui o... Não, tem como ajudar. A gente vai deixar o link deles, então, no vídeo. Aí o pessoal puder olhar ali até a história deles, que eles têm um... Tem uns fotos, tem umas filmagens, de repente. É, eu posso colocar o Instagram deles. Que aí tá sempre coisa que tá acontecendo. Ah, é. Pode deixar o do Instagram também deles, né? No link do... A página do site é linkada a uma agência de missionários. Então, é uma coisa que... Acho que eles não mexem muito, que acho que deve dar mais trabalho. Agora o Instagram ali. Todo dia eles estão sempre postando alguma coisa. Legal. A gente deixa ali, o pessoal quiser contactar eles ali. Inclusive, ontem eu falei com eles sobre uma outra situação. E aí tem um grupo do Brasil que foi lá pra conhecer, pra ser voluntário lá durante um período. Achei esse cara um mês no total. Uau. Então, assim, voltando a falar deles, o que eles querem fazer é formar pessoas pra que as pessoas possam, vamos dizer assim, sobreviver do próprio trabalho ali da região. Foi muito afetada. Foi muito afetada, tem comentado que a China tem emprestado muito dinheiro pros países africanos e os caras não conseguem pagar. Falou que tem um monte de chines já lá e as indústrias chinesas quebrando as indústrias de lá porque, tipo, assim, é muito mais barato. E por aí vai. Mas aí eu comecei a fazer isso daí porque eu falei assim, ó, a gente reverte a renda lá ou o que for de lucro, a gente reverte pra poder estar ajudando aí nos projetos. E tem dado certo assim. Eu tenho o meu trabalho fora disso daqui. A gente tá funcionando de terça a sábado no horário ali final da tarde até a noite. Tenho pelos aplicativos, pelo site. E eu tenho o meu próprio trabalho. Quem sabe no futuro aí eu, vamos dizer assim, caro de vez ou assinar, eu vou... Expandir, né, coisa e tal. É, mas sempre continuar ajudando algum projeto que tenha necessidade. Certo, certo. Essa é a principal ideia também. Então tá aí, né? O pessoal vai, que nem aqui em casa, a gente sempre pede, tem um aniversário, tem... Que nem ontem teve o aniversário da Michele. Ela mesma fez ali o bolo. Mas a gente compra bolo direto aí, às vezes da Queen Dairy, né? Da QD. Daquela coisa que vem de bolo. De repente a gente compra então aqui do Carlos. Porque a verba aí, o lucro, tá sendo redirecionado pra essa causa aí na África. Correto? Sim. E a gente vai experimentar o bolo aqui. Com certeza tá abençoado. É uma boa causa. E é isso aí. Quem puder dar uma ajuda, né? Já vai comprar um bolo pra um aniversário ou vai fazer um café pros amigos no fim de semana. Olha aí, que coisa maravilhosa, cara. Puta, muito bem feito. É. E eu tava até... Eu tô até pensando, é que assim, já tem bastante gente fazendo uma feijoada no sábado. De repente fazer uma feijoada no sábado ali. Logicamente, né? A gente tem que pagar a mão de obra, mas ali vai continuar ajudando eles lá. Outras coisas que vai vir por aí. Vamos ver o que tem preparado. Com certeza. Vamos experimentar isso aqui então? Fala aí o seu Instagram então, pro pessoal tá seguindo. O meu Instagram é carlosederson, né? Arroba carlosederson, sem N no final. E o Instagram da Black Bear é arroba blackbear.ctd. Certo. E tem o site também, né? Tem o site. BlackBearCA.com 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 Legal. Então tá aí, pessoal. Vamos ajudar a causa. Mas vou falar pra você. Bolo maravilhoso. Vamos experimentar agora. Vamos tomar esse café aí também? Vamos, vamos. Um café que acho que é bom. Olha o Black Bear aqui, ó. Pois é, cara. Tu achou até um Black Bearzinho aí. No início eu fiquei vendo esse Black Bear. Achei bonito, interessante, com cachecol e tal. Mas aí agora no fim, você falou o nome da empresa. Aí eu trouxe um pra cada. Ah, é? Não, pô, cara. Obrigado. Bacana demais. Vou, vou deixar um pra cá em vocês aí, pô. Mas é interessante que eu tava vendo o vídeo da Michelle com o... Como que é o nome? Kevin. Kevin. Eu tava com o Kevin e ele falando do Goodwill, que era a rede anterior, que abriu falência e tudo. E tem uma pessoa que outro dia a gente tava organizando algumas coisas aqui, canadense, se ela... Separa pro Goodwill. Goodwill, Goodwill. Eu falei, cara... Assim, eu achava que era, tipo, só a palavra, tipo, a expressão, né? Tipo, é isso que o Goodwill faz, tipo assim, que o Valo Village faz, né? Goodwill, uma boação, tipo, coisa do tipo. E aí quando ele falou que era anterior... Aí conectou. Aí eu conectei e falei, ah, tá, aqui. As pessoas gravam o nome do... Que veio primeiro, né? É, que acaba criando lá o Bombril, né? Não é parede de aço e bom... Todo mundo, quando vai dar um exemplo, fala do Bombril, né, cara? É, gilete e por aí vai. Que é lã de aço, né? Que existe a Solan, existe várias outras, mas todo mundo fala Bombril, né? Porque foi a primeira ali, ou foi a que mais ficou famoso, né? E quem lembra do Colinos? Colinos, eu lembro do Colinos. Eu fui representante comercial, que vendia produto pra mercado, né? Trabalhava ali na Arcon, Martins... Mas como é que é? Eu vou começar aqui. Vamos começar. O papo tá bom, mas é como eu disse que no trabalho. Pra conversar, não precisa parar de trabalhar, então vamos lá. É, vamos experimentar a primeira, então. Essa aqui que tá mais perto aqui. Com uma layer aqui de Cheesecake, correto? Tem alguma coisa em between aqui? Tô vendo uma layer meio diferente aqui, ó. Não, não, é só porque ela, assim, ela cresce e ela cresce e diminui. A grande, ela não cresce porque, tipo, se a estrutura é pesada, né? Então ela não chega a crescer. A pequena, ela cresce e abaixa. Cara, eu não tenho a mínima ideia. Como que o cara... É, nós não vai comer hoje, não. E essa layerzinha aqui, pequena? A base é de Oreo. Oreo. Aí você smash ela e faz alguma coisinha ali. É, no... Você já compra hoje já ela triturada. Eu trituro de novo porque vem com scrumbles meio grandinho, assim. Aí na hora de fazer a base ficar meio ruim. Mas é, no mercado você já... Cara, aqui em casa a gente só vai comprar daqui agora, bicho. Pra ajudar a causa. É, e lá em casa também a gente tá sempre pedindo bolo de aniversário, isso e aquilo. Feito com muito carinho, eu vou dizer assim, né? O jeito que o cara faz pro pôr, pra baleira, né? Vai, vai, Aurélio. Subente-se aí então, vai. Tá show de bolo? Uhum. E tem um... Caramba, mano. Que aí você vai conhecendo gente aqui, ali e tal, não sei o que. Tem um menino lá, brasileiro, que agora ele só compra daquela... Essa daqui é toda de chocolate, né? Essa daqui é branca e aquela é toda de chocolate. Realmente, viu? Muito bom. Vocês vão ver aí, obrigado. Muito obrigado mesmo. E... E aí o que que acontece? Aquela lá é menos doce, porque vai cacau, né? E o cacau... Essa aqui? É. A Nutella que dá um pouco de doce, mas é que essa daqui não tem aquilo. Que corta o doce dela. Mas ele falou assim, cara... Aí ele pede, por exemplo, derrete o chocolate pra fazer de ferreiro na preta. Porque ele falou assim, na preta eu consigo comer ela inteira. Tem gente que não é muito de doce, assim, né? Eu não sou de doce, mas eu vou falar pra você. Eu já... Isso aqui não... O cheesecake que você compra no mercado, esquece. Tem nada a ver. Nada a ver. Fantástico isso aqui. Ah, não, sim. Fantástico. É porgariazinha. E outra, são doze anos já fazendo cheesecake, né? Experiência. Doze anos de cheesecake. Então, assim, a ideia é oferecer o melhor produto mesmo, assim. Como se eu estivesse fazendo... Porque quando eu fazia, eu fiz pra minha cunhada, beijo Carol, pro casamento dela. Aham. Fiz... Aí fazia pro aniversário de amigos. Matheus, toda a família Chagas aí, um abraço também. E eu fazia nessas ocasiões. No Brasil, eu nunca vendi. Nunca vendi. Sempre fiz, assim, tipo, só pra família mesmo. Então, possivelmente, no futuro, você... Talvez vai expandir. Bem provável. Talvez esteja aceitando investidores. Aquilo que você falou agora... Ah. Você tirou... Tava aqui, ó. Tava vindo. Pessoal, eu sou uma pessoa que investe muito em business. Tabe? Tem o negócio na Nova Zelândia, na Austrália, no Brasil, aqui, né? Tem um... É, na verdade, já tem um plano de negócios, tá? Já tem um plano de negócios. É, porque, assim, eu fiz business aqui. Business management. Tinha empresa no Brasil também. A empresa continua funcionando. E a ideia é ampliar. Já tem alguma coisa já preparada. Só que agora é a parte do... De acertar a questão de investimento, né? Aham. Porque aí tem uma demanda de... Ah, o Bob vai montar um Sharks. Não é não? Shark Tank. Começa a trazer o pessoal para investimento aqui. Não, mas sério. Quem quiser investir... Cara, estamos numa região maravilhosa aqui. Às vezes o cara está no Brasil, está escutando isso aí. É um cara que está sobrando aí meio milhão de reais, dois milhões de reais. Quer investir... Em vez de investir na poupança ou em qualquer porcaria aí, investir num cara aqui formado em administração, negócios aqui em Toronto. Um produto maravilhoso. Cara, se eu já não tivesse 50 coisas que eu estou fazendo, eu ia grudar contigo aqui já. Cara, se você for ver, na verdade, aqui, se você for andar mesmo, é difícil você achar um lugar bacana aqui. Por exemplo, eu não achei um hambúrguer... Também não andava por causa da pandemia, teve muitas limitações, mas eu não achei um lugar de hambúrguer que nem, tipo, lá no Brasil já tem, tipo... Ou pizza. Pizza qualquer boteca no Brasil. Eu morava lá em São Paulo, lá na caixa prego lá da periferia lá, antes você acha uma pizzaria que você fala... Meu, aqui você... O pessoal fala pizza, pizza, pizza. Vai pegar pizza no mercado. É. Ah, realmente é diferente mesmo. Igual você falou, igual no Brasil, você chega, tem aquele hambúrguão, aquele coisa. Não, o Brasil é bom de comida, cara. O Brasil é bom de comida. É bom. Cara, vamos lá nessa aqui, então. Tem nome isso aqui ou não? Tem, tem aquela raspberry jam. Raspberry jam. Nutella. 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 Cada ali vai ser blueberry jam. Essa daqui vai ser a Kinder Bueno, que eu vou estar lançando agora, que é uma camada de chocolate branco e uma camada de chocolate preto. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Uma camada de Nutella, entendeu? Bonitona aí. Não sei nem como é que o cara fez esse design aqui. Aí no meio aqui, um cheesecake... De chocolate. De chocolate. E, novamente, aquela base de Oreo. Correto? Estou ficando especialista. Você está bom no traigo, ó. Gosta de ver. E o brasileiro, cara. O brasileiro, né, cara? A maioria do brasileiro. Olha que apresentação, né, cara? O brasileiro, ele... Ele é diferente, né, cara? Boa, você já viu que eu combinou com a mesa? Oi. Da hora, mano. Coisa demais. Ó, vou pegar um pedacinho, então. Vamos ver esse aqui. Depois a Adriana vai devorar tudo. Calice. Leva um pouco. Acho que não vai saber pra levar, não. Mas e você? Coloca também aí, ué. Cara, eu vou pegar... Eu quero experimentar essa daqui. Essa nova. Essa aí? É. Quero ver como é que... Como ficou. Mas eu vou só experimentar só um pedaço também, só. Que é isso daqui quase todo dia agora, né? De terça a sábado. Imagina. O cara tá ali, tá espantando, está no ponto, alguma coisa assim, né? Sim, porque você não pode... Cara, muito bom também. Muito bom, viu? Eu não sou muito de chocolate. Então essa aqui pra mim, ó. Minha filha, tudo que ela faz, ela dá uma pontuação. Ela fica olhando essas coisas do YouTube. Então ela tá desembrulhando ali um presente dela. Aí, digamos, tem três, quatro coisinhas. Aí ela dá o score, né? Dá a pontuação. Ah, esse aqui eu gostei mais. Esse é número 10. Esse aqui é 9, não sei o quê. A gente não vai fazer isso hoje. Mas essa aqui é a minha preferida. Chocolate. Eu acho que eu tô consigo, Bode. Bob. Aquela também. Gosta mais? Muito boa, muito boa. Mas eu acho que aquele lado... Lógico. Quem gosta de chocolate pra caramba, com certeza deve estar aqui, né? Mas é uma coisa que eu comeria. Bem. Você falando disso daí, tem o... Essas duas são a predileta. Eu conheci um menino aqui que o pai é brasileiro. Que veio pra cá, tinha 14, 15 anos. E o avô era português. Ele é canadense, né? O pai dele tá aqui 50 anos já. E ele... E as duas dele, que ele sempre me liga. Eu falo assim, ô Carlos, tem a de raspberry e a de... E a de Nutella? É as duas que ele... E a mãe dele gosta de blueberry. É. Tem um gosto pra todo mundo, eu acredito. Eu gosto de blueberry. Eu acho que eu vou gostar daquela também. A minha filha e o meu filho gostam de chocolate. Eles iam diga esse aqui. Ô, vamos deixar isso aqui, ó. Depois, a mesa... Isso aqui você leva, tá? Porque é caro. Vai estar vindo o Yuri aqui. E a gente... Né? Deixa aí com o Yuri experimentar um pouquinho, né? É verdade. Show de bola. Já vamos passar dois vídeos aí falando do produto. Maravilha. Obrigada. E galera que tá em Toronto, região de Toronto, super recomendo. Você quer deixar o número de telefone ou alguma coisa ou não? Então, o meu número de telefone é 416-857-6340. Belezinha. E é WhatsApp também. WhatsApp também. É. Eu quando comecei a usar WhatsApp, nunca mais parei. Muito mais prático, né? E assim, isso daí... O WhatsApp aqui no Canadá tá pegando agora. Tá. Porque, assim, lá na faculdade pegava... Tinha uns colegas que eram canadenses. Ô, WhatsApp... WhatsApp? Pra que é o WhatsApp? Eu mando vídeo. Você manda por mensagem e texto. E no Brasil, né? Vocês moraram fora já há muito tempo. Isso daí ou tinha um custo alto ou não funcionava direito. Aham. Mandar mensagem. E outra coisa que... Porque também pegou no Brasil primeiro. Chamar de vídeo. Aham. Qualquer canto. O Brasil todo. Que eu acho que agora, num tempo pra cá, que você faz ligação pra qualquer estado sem pagar nada. Mas até alguns anos atrás, só de operadora pra operadora era de graça. Aham. O home... Assim, era tudo muito burocrático. Então, quando o WhatsApp chegou no Brasil... Salvou. Salvou geral. É, é outra conversa, né? Tipo assim... Por isso que explodiu. Já aqui, tipo... As coisas já funcionavam, né? Você manda foto, vídeo, qualquer coisa na mensagem. Então, o cara nunca... O cara tá acostumado já. É. Mas pelo tanto de estudante internacional... Porque, ah, vai fazer trabalho. Grupo no WhatsApp. Aí teve um amigo meu que, um ano e meio, ele não queria saber disso daí. Aí, quando falaram... Quando falaram, vamos montar um grupo no WhatsApp. Aí eu falei pra ele aí, teve que se render, né? Eu lembro que a gente tinha que comprar aqueles cartãozinhos, né? Pra ligar pro Brasil. Ah. Quando a gente não tinha aquele plano em casa. Acabou isso. Acabou. Outro dia eu vi na casa de um amigo meu, o cartãozinho que eu usava um tempo atrás lá. Lá no Brasil? Não, aqui. Ah, tá. Quando eu morei... Não sei se você pegou nessa época. Quando a gente morava... Tá, talvez ele nem pegou. Pode crer. Não, porque assim, eu morei na Irlanda em 2007. O que eu fazia era Skype. Ah, ok. Contratava o pacote do Skype. É que nem assim, eu tenho um pacote no Skype. Quando eu preciso ligar pra número fixo no Brasil, pra alguma empresa lá... Você vai ligar pra mãe? Ah, não. Não, aí eu... Não tem Skype. Não, não. Aí eu perguntei a menina lá pra quem usa esse cartão, porque é uma coisa que fazia muito tempo que eu não via. Aí ele falou, ah, pra ligar pra minha avó. Aí... É. Caiu muito o movimento desses caras, então, acho, né? Ah, não. Tecnologia... É. Vamos experimentar isso, então. Esse coração aqui. Bora, tá. Vamos deixar o melhor pro... Assim, o melhor não. O lançamento pro último. Pode ser. Fica à vontade. Tá. Essa daqui... E o lançamento você experimenta, né, vô? Essa daí é... É o sucesso de venda. É. É bonitão mesmo, hein, esse aqui. E se o cara quiser um... Vou fazer um aniversário. Você faz também alguma coisa especial, assim? Se eu quero um negócio maior... Sim, sim. Porque, assim, essas daqui é do dia a dia que sai no aplicativo. Sai no aplicativo. A gente tem essa da decoração, que é mais... Uma coisa mais... Aniversário, cara, pra esposa, pra namorada, ou vice-versa, né? E a gente tem a de 6 polegadas e a de 8 polegadas. A de 8 polegadas vai dar com umas 10 pessoas, mais ou menos, ali. Sim, sim. Então... Não é pra encher a barriga também? É pra degustar, né? Ah, sim, mas, ó, pra você ver... Ó, essa daqui, as pequenas, elas dão duas fatias do normal. É em torno de 300, 350 gramas. Pra mim mesmo, isso aqui é duas pessoas, né? Porque é um desert, né? Sim. A minha mulher come dois, ó. Daqui a pouco eu vou apanhar. Aqui tem coragem. Vai tirar o vídeo, Eduardo. Mas é bom demais. Ainda bem que aqui é aconchegante, né? Dá pra dormir aqui. Sim, já tô dormindo no podcast. Vai dormir aqui no estúdio. Dormir no podcast. Ó, vou pegar o tip aqui do... Não, não vou pegar, vamos estragar. Vamos pegar aqui essa beiradinha. Isso aqui é minha? É. Essa daí eu acho que ninguém pegou, hein? Ninguém pegou. Tu tem a sua ou não? Não, eu tô sem aqui, cara. Ah, então eu não vou limpar. Não, não, tem um garfinho, tem um garfinho aqui, ó. O garfinho é meu, o garfinho que é meu. O garfinho é seu? Esse aqui é meu, pô. Não, não, o outro garfo aqui, ó, que tá limpo ainda. Esse aqui, ó. Tá, vamos lá. Ainda vou ficar à vontade aí. Tá, então tem o ferreiro rochê aqui em cima. Isso. E tem o ferreiro rochê melted. Exatamente. Especialista. Não, não? Tá mesmo bom nesse negócio. E o cheesecake aqui bonito e o Oreo novamente ali bonitão. E o formato de coração. O formato de coração, com certeza. Pessoal aí, Valentine's Day, fazendo um propósito aí, fazendo uma... Brigou com a esposa. Não, não? Acho que isso é você quando cavar esse vídeo aqui. Já encomenda 10 lá. E em vez de levar uma rosa, aí, leva um coração desse aqui. Acho que a mulher vai gostar mais do que a flor. E ele vai estar ajudando aí uma causa boa, entendeu? São cara de bem aí, ajudando o pessoal lá na África, entendeu? O negócio lá é muito mais embaixo, cara. Quando eles falam assim, pô, o Brasil é ruim, é ruim. Mas, bicho, tem lugar pior, né? Cara, eu tava assistindo de novo... Quer dizer, eu não tinha assistido todo o filme do Ayrton Senna. E aí tem alguns pedaços. Quando mora o Ayrton Senna lá, nos anos 80, ele começou a carreira em 85, se eu não me engano, ali na Fórmula 1. E mostra algumas imagens ali dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Que ele morre em 94. Cara do céu, você vê o Brasil hoje? Ou você assiste o Cidade de Deus, ou o Cidade... Aqui tem um laranjão, ou o Associa. Então você vê assim, logicamente, tem muita coisa pra melhorar, tem um caminhão de coisa pra melhorar, mas tá bem evoluído. Então, tipo assim, alguns locais... Alguns locais da África ali que eu vejo as fotos, é bem aquela situação. Talvez do Nordestão ali mesmo, ali onde que não... Ainda que precisa de muita coisa, que nem o menino Wellington, né? Que você comentou o trabalho de saneamento, esse tipo de coisa, que ainda precisa bem, mas é bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. O negócio ali é complicado. É porque teve toda a história do Apartheid. Tá, e assim, se você for ver, tem um tal de Leopoldo II, vou ler um pouquinho mais de história, que quando ele era imperador na Bélgica, quando os caras pegaram a África, o que que eles fizeram? Vamos dividir a África pela Europa. E os caras exploraram. Esse Leopoldo, ele matou mais de 10 milhões de d*** no Congo, que era parte da Bélgica, entendeu? O cara era sanguinário. E ainda se você pega, a gente reclama, fala assim, os portugueses, os espanhóis, os franceses, pra onde eles colonizaram, o que que eles fizeram? Eles tiraram a riqueza. Cara, eles falaram o negócio do seguinte, nós descolamos uma mina de ouro aqui, e nós vamos levar isso daqui pra Europa, entendeu? Perderam no meio do caminho, mas quando você olha pra África, foi o que os caras fizeram também. Só que aí o povo africano já tinha uma história um pouco maior, né? Uma população maior também, um povo guerreiro e tal, não sei o quê. Então teve muito conflito. E aí tem essa situação do preto, do branco, né? Não tô sendo racista aqui, pelo amor de Deus, mas tipo assim, falando que tem essa questão assim, entre eles lá na África, você vê, tipo, se é comunidade negra e... Sim, lá é bem separado mesmo, né? É, é bem diferente. E esse pessoal que tá lá, eles são brancos, então tipo assim, eles sofrem, assim... Não é que sofrem, que vem e fala assim, nossa, tão sofrendo, tadinho deles, assim, né? Mas assim, eles têm essa resistência da comunidade local, de... Quando não conhece, agora eles já estão lá dois anos e pouco, beirando os três. Então assim, agora já tá conhecido, porque não é grande também, né? E ele mostrou outro dia, ele mandou a foto do passaporte, sabe, o seu visto que a gente pega aqui? Cara, preenchi da mão. Caramba, ainda tem isso, hein? Não, preenchi da mão, né? Se você quiser, depois te manda a vota, se você quiser colocar lá, só não sei por causa dos dados... Sim. Mas você vê ali, você fala, não, tá de brincadeira. Foi renovar? Não, mas você não tem visto com a gente. Mas conta aqui. Ah, é que tava faltando esse negócio aqui. Aurelio, na África, cara, o nome do cara, por exemplo, tem lugares na África que o nome do cara é assim, ó. Tem um ponto de interrogação, Manuel. Tipo assim, entendeu? Tem uma exclamação e o nome do cara, entendeu? Aí você fica assim, como é que pronuncia esse negócio, né? Mas tem o ponto, o tempo antes e tal. É, começa, entendeu? Então o nome do cara lá é tipo assim... É uma... Você já viu isso ou não? Não, não fiz isso. É. Ô, Jaleal, põe alguém falando aí, um africano aí. Cara, o... Digamos, ao invés de ser a palavra A, ele faz um barulho que é como se fosse uma letra, né? Tipo assim, tuna. Tipo assim, um exemplo, né? Sim. É tipo aquela... Opa, desculpa. Opa, desculpa. Tá bem que foi aqui, né? Você tá de seca. Ah, você quase pegou no cake, pô. Então é tipo aquele coisa do YouTube de ensinar a criança que fica... A, B... Tipo assim, não lembro. Sim, sim. Mas é quase igual a criança. Cara, que incrível quando eu vi isso aí, entendeu? Pô, como que coisa totalmente diferente. Tem isso lá na África, cara. É incrível. Eu vi os caras fazerem isso aí no Brasil pra fazer a escrita de uma tribo indígena. Pra desenvolver, porque você tem que desenvolver a fonética. Tem todo um negócio lá que não sei. Não é minha área. Mas tem tudo isso daí. Porque assim, você tem que emitir... Hoje, se você pegar... Jogar como pronunciar tal coisa em português, qualquer idioma, o Google vai lá. Vai te dar aquele... Ou no dicionário mesmo, era pra ter. Então, você vai criar aquilo dali pro idioma dos indígenas, pra língua dele lá. E o cara mostrou, eu vi, eu falei assim, cara, 100... Foi não sei quantos anos pra fazer aquilo lá. Imagina. Uma linguagem onde tem uns barulhos, né, cara? É incrível, incrível. E aí você tem que aprender a falar esse idioma, então. Imagina. Quem quer aprender inglês acha que tá difícil? Imagina ter que... Buspindo nas coisas. Aí você pega o... Aí você pega o... Lá do leste europeu. Que é aqueles idiomas lá que você vê lá. Aquele chapéuzinho, que eu não sei o nome em português. Como que é o nome? Acento o quê? Synchroflex. Alguma coisa assim, não? É, alguma coisa assim. Perguntou pra nós, né, Aurélio? Perguntou pra nós, vamos comer. Mas agora nós vamos comer. Sim, tem umas... Linguagem aí complicada. É, e aí você vê lá, você fala, cara, eu não aprendo aquilo ali, não, cara. Não tem como. Ah, Aurélio, não experimentou isso aí, né? Ah, onde você mexeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, isso é o que sai mais, que você falou, né? Cara, é o MyRaid, cara. É impressionante que, assim... O povo... É o chocolate. Tem uma de... Cara, ó, sinceramente, fantástico, entendeu? Não é aquele... Pessoal, não é aquele cheesecake de mercado. Quem já comprou de mercado... Esquece, é outra coisa. Lá é porcaria. Não, é realmente diferenciado. Até o do DQ, é DQ, que eu já comprei, não chega nem perto. Esse aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Agora esse aqui tá com uma cara... Meu Deus. Cara, vamos fazer um desse aqui com maracujá? Então, cara... Olhei assim, me deu... Veio o gosto de maracujá. Então, eu tô pensando agora pro verão e ir pra chá. Tá, esse aqui é a Blueberry e... Mesma coisa, então. Um cheesecakezinho aqui e uma camada de aura, né? O pessoal gosta de escutar essas detalhes, assim, sabe? Sim, vai por mim. Eu assisto uns canais no YouTube, assim, que você não acredita. Escrevendo as coisas, assim, é bem interessante. Então é isso, pessoal. Tá com cheiro muito bom. E uma visualização muito linda aqui. É melhor ainda. É melhor ainda. É melhor ainda. É melhor ainda. Até pra avisar o pessoal quando a gente manda, porque, assim, a gelela é muito... E vem numa caixinha, tá? Vem tudo protegido, que eu vi ali, né? Sim, sim. Eu ia falar isso daí, que a gelela vem separada porque o cara vai pegar o entregador ou até a própria pessoa vai lá retirar. Aí você se manda a geleia assim, o cara pode fazer uma bagunça danada. Então a gente manda a geleia do lado. Nutella, chocolate não tem problema porque fica fixo. Agora já a geleia tem que tomar um cuidado. Se a minha mulher comprasse aqui e chama as gurias dela aí pra vir tomar café, ela já vai falar que foi ela que fez. Tá certo. Porque ela pôs a geleia em cima. Vai apanhar mesmo. Maladro é o gato. Um mês dormindo aqui embaixo no podcast, hein? Vamos experimentar isso aqui, então? Caramba, bicho. Na próxima eu vou trazer também. Aqui tem mais sabores, né? Tem que trazer o Carlos mais vezes, né, Aurélia? Tem que trazer mais vezes. Geralmente é a gente que tá comprando pizza aqui. O cara trouxe aí a comida dessa vez. E a gente vai fazer uma versão verão, um churrascão aí. Vamos fazer. Verdade. Traz. Ao vivo até, se possível, né? Eu, como gosto da blueberry, eu acho que eu vou gostar dessa. Cara, o blueberry é muito gostoso, cara. No Brasil começou a ter, né? Mas só pra você lembrar, quando eu comprei lá em Curitiba, acho que era 7,50, 100 gramas. E aí pro real você fala assim, cara, 7,50 é pesado. E você não acha o ano todo, né? Apesar que parece que eles estavam começando a comprar do Chile, tentando produzir no Brasil também, porque parece que tem alguma coisa de clima. Mas blueberry é uma delícia, cara. Eu adoro blueberry. Ó, teve uma guria aí que perguntou... Fala pra gente aí sobre... Como que eu poderia viver de bico no Canadá. Ah, é? Olha um exemplo aqui, né? É um bico assim que o Carlos fez pra ajudar essa causa na África, porque ele tem o emprego dele, tem tudo, né? Então, fica aí a dica pra essa guria aí, né? A gente ainda vai fazer um site aí com... Um site aí explicando assim, ó. Tudo sobre caminhoneiro. Tudo sobre... Gente que trabalha na cozinha. Tudo, gente que trabalha no drywall. Mas teve uma guria que perguntou, o que eu posso fazer de bico aí, né? Então, ó. De repente você monta aí alguma coisinha, começa a fazer aí... Nega maluca. Cara, o Bob que ele é maluca. Ó, vamos lançar o Bob, o Nega maluca do Bob. É? Eu falo aqui no canal todo dia, cara. Se você montar. O Nega maluca do Bob. O que você acha, Aurélio? Boa ideia. Eu compro. Faz um pouquinho. Porque você faz produz conforme a demanda também, né? Sim. Vamos chegar no Nega maluca aí. É bom. Então, a guria que perguntou sobre bico, entendeu? Você tá vendo aqui? É diferente do Brasil, né? Às vezes você... Se você tem algum talento de culinária, às vezes eu conheço pessoas que sabem fazer pão, né? Faz pão de vários tipos de pão, coisas e tal. Cara, eu adoro pão. Aham. Adoro pão. Conheci um cara em Bauru. Ele vendia pão pra caramba. O cara era bem de vida. Ele tinha, assim, na casa dele, assim, os bagulhos que põe o pão pra fermentar, não sei o que, fazia. Ia vender na porta das fábricas ou nos lugares ali que eles já sabiam que vendiam. E, cara, pá, eu saí com ele, né? Tava lá visitando. O cara vende demais, cara. Demais. Então tá aí. Bico, o que você quiser fazer aqui, a guria que perguntou, o que você quiser fazer aqui é só batalhar que você vai pra frente. Com certeza. Você acha, Carlos? Eu acho que tem espaço, que nem eu tinha comentado. Existe uma necessidade, de querer cozinhar bem também. Gente, agora vamos falar também o anel aqui. Adianta o Bob querer cozinhar que esquece. Não, não é só isso também, né? Às vezes chegar e falar assim, ah, eu vou fazer propaganda agora aqui da Filadélfia, né? Do cream cheese. Pode fazer. Porque agora eu vou usar PC ou lá o... Como que é? O no-name cream cheese. Cara, você não vai fazer aquilo dali, porque... Ah, o que é barato e tal, não sei o quê. Você vai fazer o que é barato. Vou comprar o que é barato pra fazer. Porque assim, se tiver qualidade, tem que ter qualidade. É, com certeza. Eu acho que assim, eu já comprei que nem... Eu gosto muito de comida do Mediterrâneo. Então, tipo assim, agora que eu mudei de apartamento, consegui um... Cara, eu falei pra você, agora essa mulher me enganou, cara. Esse restaurante, né? Falei, mulher, mas... Mas restaurante... Cara, comida gostosa. Comida gostosa, tipo assim, num... Mediterrâneo? Mediterrâneo. Então, assim, cara, você vai fazer... Quando eu comecei, a cheesecake era um pouco menor, né? E eu olhei assim, eu falei, cara... Fazer um pouco maior. Tem que fazer maior. Entendeu? Era um pouquinho mais baixa. Eu falei, tem que fazer maior. Tem que dar duas fatias. Posso fazer um negócio, minha boca... Vou usar produto... Vou usar produto bom. O chocolate, esse daqui, derretido, é uma marca belga... Calebo? Sei lá o nome. Ah, olha isso, hein? O meu uso é boa. Eu faltei nessa aula de francês? Faltou. Mas o pessoal que trabalha com isso daí sabe. Porque, tipo assim, faz um produto bacana. O cara tem que estar satisfeito com o produto. Você, ó, tô satisfeito, o cara compra de volta. Agora, ah, usei o produto barato, que não sei o quê. Da canazia. Não volta mais. O cara compra uma vez só. Então, assim, aí você ganha um cliente lá, esse, o menino, o filho do brasileiro, que é canadense. Cara, puta carne do céu, esse... Ele endói dando o negócio. Outro dia a gente fez uma feijoada. Uma feijoada. Eu fiz uma feijoada e tal, eu fiz uma feijoada e falou, putz grilo. Aí o irmão dele, o irmão dele, o pai dele chamava de... Vou contar um detalhe aqui. O pai dele chamava de mentiroso e ele não sabia o que era mentiroso. Aí o dinheiro e tal, ó, meu pai me chama de mentiroso, não sei o quê. Aí eu falei assim, é, mentiroso, liar, ele tirou o sorriso. Ele falou assim, 20 anos, o pai me chamou de mentiroso e eu não sabia o que era. Você sabe o que era? É. Caraca. Era uma coisa boa lá, né? É. Aí ele falou assim, e a feijoada lá, você gostou? Eu falei assim, ah, pra mim é ok, né? Tipo assim, pra mim nada demais. É, mas como assim nada demais? Pô, o feijoada tava boa também lá, cara, cheesecake. E a cheesecake? Eu falei, não, ok também. Eu falei, não, mas você não pode falar que é ok, não, você tem que falar que é muito bom, não sei o quê, porque é mesmo. Eu falei assim, ó, pra mim, eu como isso aqui direto, então não se acostuma, né? Que nem eu tô assando lá, eu, às vezes, eu não sento mais o cheiro. Ah, verdade. Tá acostumado ali com os cheiros. Aham. É. Ô, bicho, você já tentou ver, que nem eu, eu compro muito comida aqui do Mário, é um restaurante português. Aham. É. Ô, bicho, você já comprou lá na Polasque, em Newark, de frango assado? Já. Meu Deus do céu, cara. Se eu cair nos Estados Unidos, é a primeira coisa que eu vou fazer. Não. Comprar um frangão lá na Polasque, em Newark, ou em, na Bloomfield, eles têm. O que eu mais tenho saudade, desculpa, agora você fez a treinagem. Agora. É o Altas Horas, cara. Altas Horas. O programa do TV? Não, 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 o Hamburguê lá em Newark, a gente morou na mesma cidade. É. Nos Estados Unidos. Ah. Ele, na verdade, morou na... Ficava 20 minutinhos. 20 minutos ali. Aham. Eu lembro, eu lembro. Sim. Tem um lanche. Nossa, era luxo demais. Não sei se eles estão lá, né? Eu acho que é isso que a gente, igual você estava falando, é aquilo pra mim que falta aqui em Toronto. É uma... 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 Uma hamburgueria. Hamburgueria. Lanchonete, assim, top, igual eu tinha lá, cara. Era espetáculo. É, vamos fazer uma. É, porque Newark, a comunidade brasileira e portuguesa em Newark é 100 vezes maior do que isso aqui. Uhum. Você anda ali na Ferry Street, na Wilson, é, é, é... Você não escuta inglês. Entendeu? Você anda por 2 quilômetros, você não escuta inglês. É português, espanhol, é incrível. Aham. Então, tem um... Voltando no assunto. Tem o Mário aqui, que é meio parecido, assim, com a comida lá da Pulasky, sabe? E, cara, de repente chegar... Os caras não têm, entendeu? Uhum. De repente chegar para os caras lá, ó, você não quer... É, né? Três tipos de cheesecake aí, ó. Né? A gente deixa aqui, consignação, de repente, bota no seu aplicativo, entendeu? É... Coisas assim, né? Eu estaria entrando em contato, padaria, entendeu? Sim. É... Eu acho que é interessante gerar um pouco mais. Conta a história, né? Uhum. É um plano... É um plano que a gente tem também, é... Agora, o que a gente precisa fazer é traçar um... Um caminho, tipo assim, a gente vai bater mais esse caminho aqui. Aham. Mas eu acho bacana, porque, que nem eu falei assim, não acha com facilidade. Entendeu? Não, coisa de qualidade, realmente, não acho. Eu vou nessas padariazinhas portuguesas aí, e tem uma padaria portuguesa aí que chama Brazilian Padaria, padaria brasileira em Mississauga ali. E o dono é português. Aí eu falei assim, cadê o... Opa! Cadê o pão de queijo? Cadê não sei o quê? Eu falei, ah, não tem, não tem. Eu sou português, eu sou brasileiro. Mas que padaria brasileira é essa aqui, pô? É, não, não tem. Entendeu? Então, sei lá, de repente aí, ó, o investidor que vai estar investindo aí, isso que é bom, né, cara? Sim. O couro de acabar, entrar uma grana aí para poder fazer todo esse projeto aí. Sim, o que... Isso aí vai bombar, cara. É, eu acho que vinga, que nem eu falei para você, tem algumas coisas planejadas, mas falta investimento. Mas faz isso aí, cara, um lanche bacana, um hamburgão, entendeu? Fazer na brasa, que o gosto é totalmente diferente. Sim. Nossa, é espetáculo. Mas é na brasa, então esquece. É, fazer de repente alguma coisa do churrasco ali, mas uma comida brasileira, talvez não tão complexa, que tem algumas churrascarias, que é tipo assim, o cara vai falar, ah, isso aqui, 35 pau, o cara vai falar assim, ah, cara, eu só queria comer hoje à noite uma comida brasileira aqui, mas 35 conto, cara... Essa região está verde ainda para coisas brasileiras. Dá para crescer muito, muito, comparado com o que a gente já viu em outras regiões. que nem na Flórida, que nem em New Jersey, nos Estados Unidos. Sim, eu acho que a comunidade brasileira... Eu acho que Toronto começou a se destacar mais, não vou falar quanto tempo, porque eu não tenho noção disso, mas eu acredito que Toronto começou a se destacar mais nos últimos anos, por isso daí de... Ah, o visto, o cara faz o... Muito casal você vê aqui hoje também. O cara vem do... Vem para estudar, e a mulher trabalhar, a mulher vem para estudar, o cara para trabalhar, que aí vai conseguir o PR, que é o melhor caminho, né? Eu conheci alguns casais brasileiros aqui, que eles vieram direto com o visto de trabalho e tal, não sei o que, e tiraram o PR. Mas assim, a grande maioria vem nesse... E aí... E é mais... Porque assim, é mais garantido... Não é mais garantido, mas assim... Nessa modalidade aí, de um estudo, o outro trabalho, você vê bastante essa modalidade. Só que não é a única, não. Ah, não, não, não... É, lógico. Não é a única... É o que o pessoal parece que mais procura, né? É o que o pessoal mais procura... O meu caso mesmo... O que é mais garantido? Não sei. Não, é o mais garantido que eu falo para ficar aqui depois. Ah, tá. Porque assim, é um caminho que você traça, que nem o... Tem uma comunidade brasileira... Tem algumas comunidades brasileiras no Facebook, e um amigo meu que morou em W, eu coloquei ele, convidei ele para uma comunidade, e falou... A gente conversando no Whats ali, que a gente tem eu e mais dois amigos, a gente tem um grupinho ali, e ele... E ele falando, é diferente, porque em Dublin, era muito... Moleque novo, moleque novo, hoje estou mais velho, né? Vinte e poucos anos ali, é muito solteiro, que o cara vai só fazer inglês, e podia trabalhar na época com inglês, não sei hoje, né? Você ia fazer inglês, era barato, e você fazia inglês e podia trabalhar. Então, tinha muito disso. Quando eu saí de lá no começo de 2009, tinha a festa brasileira na quarta, quinta e domingo. Tinha três dias de festa brasileira. Quase Newark, então? Nossa. É, não, você vê a quantidade de brasileiros que tinha lá. Então, tipo assim, quarta-feira era no pub australiano, aí tinha lá na quinta-feira num outro pub lá, que aí era forró, não sei o que. Porque, tipo assim, a comunidade lá era grandinha pela facilidade. E o foco do cara era ir ficar dois anos. Alguns ficaram lá dessa época, mas a grande maioria voltaram pro Brasil. As pessoas que eu conheci nesse intervalo. Poucos ficaram. Porque era mais aquela coisa de aprender o inglês mesmo. Agora aqui, a gente tem visto um fluxo de pessoas que eles vêm pra ficar. Que coisa que é só do Brasil? Ah, sim. Que nem ontem o amigo meu mandou e falou assim, Bolsonaro e Lula do outro. Que coisa que tem. Mas é... Aí ele fala assim, realmente a gente tá numa situação crítica no Brasil e chega uma hora que enche o saco. Você não pode... Você não fica tranquilo de andar com o seu celular na rua. É. Então, assim, aí tem muita gente que estão bem profissionalmente, financeiramente, mas ele fala assim, a segurança... Porque, assim, a saúde no Brasil privada, é... Pelo fato de cobrir tudo que aqui não cobre oftalmo, tem algumas coisas que a saúde aqui não cobre, o RIP, né? Então, assim, a saúde no Brasil não é ruim pra quem tem um plano privado, principalmente seguradoras. Ah, sim. Quem tem dinheiro pra pagar um seguro no Brasil, tá ótimo. Sim. Só que a segurança... É. Eu ouço muito isso também. É. Igual a gente que você falou aí. Tudo bem, tudo bem. Então, por que você pode vir pra aqui, recomeça do zero e tal? Ah, por causa disso. É. É que é fogo, cara. Você tá ali e... Eu lembro de uma história que o cara, uma linha de craque, o cara tava no semáforo, sentado assim, perto do poche, e o cara parou com a moto, aí o cara foi... Ele nem falou nada com o cara, ele foi, atirou no cara e pegou a moto. Ah. Aí você fala assim, caraca, né, cara, você tem um filho, você quer ver teu filho crescer, né, cara? É. Então... Eu lembro um caso do cara taxista, isso já faz bastante tempo, o cara no semáforo, né, que é campeão, né, falou pro cara aí, passa o dinheiro, o cara falou assim, é... eu só tenho um real, então você não merece viver, não. Pá! matou o cara. O que é isso? Imagina, os caras tão matando assim, simplesmente por matar. É, então, você nunca sabe quanto você vai ser o sorteado, entendeu? É que, né, assim, eu... eu tinha uma carreira em ascensão no Brasil, mas quando eu conversei com minha esposa, porque, assim, o que que eu conheci também, que eu comecei a ajudar mais gente, conheci um grupo de americanos, e eles estavam... Na verdade, eu conheci só um deles primeiro, né, que ele era... ele trabalhava pra Lions Raw. Lions Raw é uma ONG inglesa que trabalha só com com futebol. Futebol, assim, eles vão lá, ensinam, vai passar uma temporada. Em 2014, a gente teve a Copa, nosso 7 a 1, que dá até hoje. O Brasil ganhou de 1 a 0 esses tempos atrás da Alemanha, você falou, o brasileiro vai pagar do jeito que ele mais gosta, né, parcelado. E eles foram pra lá pro... eles foram pra lá pro Brasil, tava morando em Curitiba, na época. E eles começaram a trabalhar com a ONG local, porque a ideia também é essa, ajuda a ONG local, né, a desenvolver, e aí depois a gente vai pra outro país e assim vai. E aí eu conheci o Ted, o nome dele era Tedious, e aí ele chegava e eu sou o Tadeu, cara. E... que eu tava aprendendo português. E aí a gente começou a trabalhar junto com inglês e futebol na comunidade. e eu ruio, que dói, né? Mas tava lá no meio. O Tadeu já completinha. O Tadeu já cometi. Porque assim, você leva uma esperança também pra aquela comunidade. Ensinar o futebol pra tirar o moleque da rua. entendeu? Pra tirar o moleque da rua. E ali eu comecei também a voltar, a falar inglês, tal, não sei o quê. E aí eu conheci outras pessoas que aí vieram mais americanos. Tem dois meninos do país de Gales que também foram pra lá. Ficaram dois meses. E aí você começa a entender também que tem um trabalho pra tentar ajudar. Mas aí você chega uma hora também que aí você vai porque você saiu do Brasil. Porque mesmo fazendo esse trabalho, assim, é difícil, cara. É, complicado. É difícil. Bom, tá bom. Vamos experimentar, Carlão, esse último aí, né? Então vamos lá. Faça a honra aí ter um novo produto. Esse daqui, rapaz, ó, chocolate branco. Chocolate branco. E chocolate branco. Eu gosto mais de chocolate branco. Chocolate branco eu já dig. I dig. Rapaz, aqui também vai fazer uma baguncinha, hein? Vocês cortaram bem, bota, melhor que eu. Fizou uma bagunça aqui. Bola cortou bem. Eu meti a faca aqui mesmo. Eu tô acostumado a cortar manta no telhado. Ele tá acostumado a cortar drywall, né, bicho? É, olha aí. Falou em cortar um pedaço de bolo. O Aurélio já puxou uma trena ali. Já, eu digo. Já fazia aí. Quantas vezes você quer? E voltar aí, Carlão, mais vezes, contar um pouco sobre a Irlanda também. Porque aqui a gente fala de emigrar aí pra outros lugares. E, de repente, contar um pouco da sua experiência lá na Irlanda, né? Quando você voltar aí a próxima vez. Cara, a Irlanda foi... A Irlanda parece que tá meio quebradinha agora, né? Mas é uma opção, né, cara? Economicamente, você fala? Ou é só boato? Caraca, Bob. Você vai ser atacado, Bob. O que aconteceu? O que aconteceu, mano? Nossa, olha ali inédito aqui no canal. Olha aqui. Olha. Susto, cara. O espalho é meio que tá chegando aqui. O cara me dando um susto, cara. É, mano. Quem tá vindo já continua fechado. Olha isso, cara. Negócio esquisito, hein? Cara, e o pessoal que veio aí lá no... O pessoal vai me meter o palco. É, não. Povo sem coração, matando aranha. Pô, Bob. Não vou mais seguir teu canal, mas tu matou aranha. Mas aí, ó. Tá aranha. Cara, ela tá gostando de participar do podcast. Lá em Curitiba tem a aranha marrom. Depois vocês dão uma olhada no... Porque ela é venenosa. Cara, é feia as imagens. Você vê se elas... Tem instituto, né, do governo na área de saúde. Porque, tipo assim, ela é muito venenosa. Se o cara não cuidar no começo, o cara morre. É feio a tal da aranha marrom. Então, tipo assim, e lá em Curitiba o pessoal tem muito cuidado com isso daí, porque... Ela se esconde muito dentro de sapato. Então, a regra lá é tem que bater o tênis antes de sair. Então, ela é considerada igual o escorpião, então, de venenosa, tipo assim. É. O escorpião sei que é venenoso. E ele fica um negócio... Vai ficando um negócio feio, assim, que depois você jogar uma imagem... Não sei se você vai querer... Joga aí, Jaliel, uma imagem da aranha marrom de Curitiba. Você vai achar vários tipos de aranha aí. Não, mas se ele... Cuidado. Na hora que ele é aranha. Põe a aranha certa. Ok? A gente não faz igual o Bob aqui no primeiro vídeo. Nossa, bicho. Primeiro vídeo, não. No segundo vídeo. No segundo vídeo? Não, acho que foi o quarto vídeo, que é o próximo agora. Ah, é. Tá certo. Conselho pessoal, quem quiser ver o quarto vídeo aí, o convidado veio, né? Aí já de primeira, eu falei assim, então, ele é de Goiânia. Eu falei assim, puta cara, tu é de Goiânia? Tu conhece lá o pau do Hulk? O cara já levou um susto, e é um prédio verde, roliço. Hoje eu tô babando, hein, cara? Tô ficando velho. É um prédio roliço, verde, e chamava isso aí. Eu fui tentar procurar isso aí na internet, puta, me arrependi, sabe? Teve que cortar tudo, editar. Não foi o que eu queria que aparecesse. Então, beleza. Fantástico esse branquinho aí, hein? Novo lançamento. Vai comer de novo? Ah, tá. Novo lançamento, tá show, hein? Obrigado. Agora você falou assim, você me cortou barato. Não, tô brincando. Tá de parabéns, o novo lançamento. Tá muito bom, né, Bo? Bom, bom demais. Parabéns aí pela parte onde tá ajudando o pessoal, né? Lá na África. A gente também tá com interesses parecidos aí, né? Vamos ver se a gente já tem alguma coisa que a gente tá fazendo, que é ensinando, praticando inglês lá na internet. Mas a gente quer trazer coisas assim também, treinamento, não dar o peixe pras pessoas tentar dar a vara e a minhoca pro cara chegar lá e pescar, né? Dar o talento pro cara. Então, tá de parabéns. Exatamente. A gente vai colocar aqui os ursinhos como parte do show agora. Depois a gente põe uma plaquinha aqui, ó. Mascotinho do show. Com o endereço de você aí. O pessoal poder ver aí, né? Vou pensar num alugozinho, sei lá, né? Põe o endereçozinho ali e de tempo em tempo a gente comenta, né? A respeito. Obrigado. Beleza? Carlos, faz as considerações finais aí e a gente vai passar a régua nesse show. Muito obrigado a todo mundo que veio participar aí. Sim. Novamente agradecer vocês aqui por tudo que vocês fizeram. O pessoal que assistiu a gente. Quem quiser vai ter os links, né? Na descrição do vídeo. Correto. A gente pode conversar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse processo, eu e minha esposa, minha esposa que também que eu amo muito. Tem um bebê a caminho agora. Voltou do meio da cama. Parabéns. Parabéns pelo bebê. Obrigado. Nossa experiência. Assim, eu sempre, numa das comunidades lá brasileiras, lá outro dia no Facebook, uma pessoa precisava de um negócio do Brasil e eu tava pra mandar alguma coisa. Eu falei, ó, manda lá. Ah, mas quanto você vai cobrar? Vamos rachar o frete? Eu falei, não, eu já ia mandar. Negócio que pesa 10 gramas, vou querer dividir o frete com você? Não, deixa aí. Então, assim, o que a gente puder fazer pra ajudar, a gente tá sempre ajudando. Quem tiver alguma, às vezes, curiosidade e quiser falar com a gente no Instagram também, não pode. Respeito da Irlanda, respeito do Canadá. pessoal que às vezes tá querendo procurar uma igreja aí, a Igreja Batista lá de 200 anos, da Jarbs, tá aberta, né? Já tem uma comunidadezinha brasileira. Eu recomendo muito quem tá indo pro exterior, quem chegou aqui ou vai tá chegando, né? É bom procurar uma comunidade, né? Pra se, você se conectar, fazer um networkzinho, entendeu? Igreja é bom, ajuda o cara ali a mentalmente se estabilizar. Eu recomendo. Porque eu vi, principalmente na Irlanda, eu vi muita gente, tipo, com essa questão de se sentir sozinho, né? Porque, tipo, assim, não tinha onde... Então, assim, se a gente tem, até quando eu vi pra cá, na verdade, eu fiz aula online e aí eu escolhi um professor canadense. Porque eu falei assim, quando eu chegar lá, eu vou falar pra esse cara, me ajuda aí, né? E esse camarada, David, também, um abraço. Um abraço pro David. mudando lá pra New Brunswick. E, assim, ele que me ajudou aqui com um monte de coisa. Então, assim, ele que me, vamos dizer assim, me ajudou lá com o pessoal lá da igreja. Ele falou, não, quando eu tava em Toronto, que ele tava, ele tava no interior aqui de umas duas horas de Toronto, ele falou, não, mas quando eu morei em Toronto, eu conheci esse pessoal aqui, tal, não sei o que, entrou em contato, introduziu ali e ali ajuda. Dali sai o trabalho. Sai, é. Então, assim, quem ajudou minha esposa a fazer resumê e cover letter, cara, então, assim, quem quiser procurar, a gente tá aberto, porque se a gente já precisou, sabe que quando tem alguém pra dar uma força ali, ajuda pra caramba. Sabe como é que é. Belezinha, então, Carlos, um abraço. Um abraço. Na próxima aí, Aurelhão, mandar mais uns abraços aí. A gente aqui é tudo de abraço. Eu é brasileiro, né, cara? Na verdade, tem que mandar, mas aqui vou levar, né? Um abraço pra todo mundo que tá ajudando. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí. E é isso aí. É. O pessoal que tá aí comentando e tudo mais, muito obrigado pela força, né? O pessoal que não se inscreveu ainda, é muito importante, né? Se inscrever pra gente poder crescer esse canal e com o crescimento do canal a gente vai poder, não só tá sorteando esses prêmios maravilhosos aí, mas também atingindo as nossas metas pra gente poder fazer outras coisas. Tem muita coisa pra vir aí, só que enquanto o canal não cresce, a gente não consegue fazer, né? Então, muito obrigado a todo mundo. Um abraço. E é a gente aí. É a gente. Até mais. Valeu, rapaziada. Falou. Até mais. Um abraço.